MÚSICA 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 Nossa gente de hoje tomou um pau, meu amigo! Mas foi de um campeão! Campeão aqui de Laro de Freitas Morador de Tinga Elias! Júnior! E aí meu filho? Beleza galera! Você é campeão! Baiano! Vice campeão paulista E terceiro colocado no Brasileiro Belar de Bronze E no ranking? Sou oitavo colocado no ranking nacional Brincadeira rapaz! E tudo começou quando? Começou desde os 15 anos Eu venho treinando já E quem foi o seu maior incentivador? Meu pai que é meu técnico Reizinho Reizinho é um grande técnico, lutador da cultura esportiva da cidade Vem desenvolvendo boxe há anos né? E você aprendeu isso em casa? Desde pequeno! Minha primeira foto foi com a luva e botou de cabeça já Já pra entrar no clima já E qual o seu sonho? Meu sonho? É conseguir me dar bem na minha carreira de amador aí e futuramente ir pro profissional Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos Treinando todos os dias? Todos os dias De manhã eu treino, trabalho de tarde e de noite pra faculdade Pra faculdade? Educação física Qual o recado que você dá pra juventude e as pessoas que acham que não pode chegar a alcançar um sonho? Tudo na vida é oportunidade Sempre procurar uma porta e que essa porta seja por meio do esporte Que querendo ou não o esporte ainda é a melhor chave pra você conseguir algo na vida E com isso vem o estudo, a educação, tudo com o rigor certinho Que o seu professor vai te alinhar no caminho certo Tá vendo aí? Nosso agente de hoje O Elia Júnior Um exemplo a ser seguido Forte abraço E vem comigo!